Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Oi gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início a essa parceria. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos longos e barba grisalhos. Eu tenho mais 38 anos aqui. Graças à boa vontade do Adalto Novaes, que está ali na frente, que eu já peço uma salva de palmas. O público aplaude Adalto Novaes. Por depender das palmas que a gente deve para você, por esse trabalho magnífico, nós vamos ficar a noite inteira batendo palmas aqui. Então que seja breve e longa essa bala. Muito obrigado pela presença de todos. A gente agora vai dar início ao ciclo que forma essa parceria. Na verdade, não tem parceria nenhuma. Eu só obedeço o que o Adalto manda fazer. O projeto já está pronto, idealizado pela Arte de Pensamento, patrocinado pelo SESC em São Paulo. E as palestras acontecem no dia anterior em São Paulo e no dia subsequente aqui. São 17 ou 18? 18, né? 18, de agora até outubro. A programação está disponível no site do Sempre um Papo, no site da Arte de Pensamento. E também os ingressos no Simpla. Quem quiser continuar a programação, só ir lá nas nossas redes. O Sempre um Papo é uma realização do Instituto Cultural Vale da CEMIG, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mas esse evento aqui, que é o primeiro que eu faço depois de muito tempo, tem duas ou três cargas de significado importantes, que só o Márcio Fagundes, que está ali, que é mais velho que eu, lembra. Não, o Mauro Verquema também lembra. É do século passado, né? Muito passado, no caso, né, Marcinho? Muito passado. Que foi aqui, quando eu tinha 17 anos, que eu comecei a minha vida. A gente fez um espetáculo infantil que chama Uniduintê, o que vai acontecer nesse espaço, só que não tinha esse teatro, era um grande anfiteatro. E eu fazia o Burrinho João Temoso. Então eu decidi levar esses personagens pela vida afora, por isso que eu faço o Sempre um Papo, há 37 anos. Um homem na plateia ri da fala de Afonso. O Lica, que dirigia, Lelena Lucas, filha do Fábio Lucas. Era lindo o espetáculo. Você sabia, né? Lembra, né? Então, gente, marca também o retorno do projeto Sempre um Papo a este espaço. Eu queria agradecer muito o Lucas Amorim. Cadê o Lucas? Ei, Lucas, muito obrigado. Espero que a gente consiga fazer desse espaço o que originalmente ele se destinava, né? Que é ser um espaço destinado à literatura em todos os seus espectros, arte, cinema, nas vezes que tem literatura aqui. E por isso que eu decidi tirar da titulação desse evento Teatro da Biblioteca Pública. E colocar o nome dele, que é Teatro. Esse Teatro se chama José Aparecido de Oliveira. E, de uma certa forma, todos nós que tocamos os projetos via Lei Rouanet, devem ao Zé Aparecido esse mérito. Então, fico muito feliz. E daqui para frente, o nome do projeto, o projeto vai acontecer no Teatro José Aparecido de Oliveira. A gente se sente muito honrado por isso. Muito obrigado e vamos em frente. Enfim, eu queria agora convidar o Adalto, que vai fazer uma palestra de três horas. Logo depois, o Jorge Cole faz uma de quatro. Quem sobreviver de madrugada, é possível que o Lucas esteja aberto ainda de madrugada. Até lá. Vem cá, Adalto. Adalto se dirige ao palco enquanto recebe as palmas da plateia. O jornalista e idealizador do projeto Mutações Adalto Novaes é um homem branco, de cabelos longos e barba grisalhos. Bom, primeiro... Tá certo, tá bem? Agradecer incansável ao Afonso Borges, não é? Eu não sei se ele tem tempo para continuar aqui, porque ele já tem mais duas atividades hoje, não é? Pois é, mas de qualquer maneira... Eu tenho que agradecer enormemente pelo seguinte, porque a gente está retomando... Não vou explicar por que, vocês já sabem, durante quatro anos a gente ficou sem condição de fazer os ciclos. Porque, da última vez que a gente apresentou para a Lei Rouanet, disseram que não era cultural. Então, a gente não podia fazer, não é? Tivemos que interromper. E essa retomada é maravilhosa com a parceria de sempre um papo. Não é? Quer dizer... Diferença de um ano apenas, né? Trinta e sete é bem mais novo. A gente tem 38 anos de ciclo de conferência, não é? Com 45 livros já publicados. E o que eu andei pensando é o seguinte, o que há de comum hoje nessa retomada? Não é? Quer dizer, entre sempre o papo e ar de pensamento. Não é? Quer dizer, eu andei pensando e eu cheguei a uma conclusão. Quer dizer, que são caminhos iguais, sistemas diferentes, literatura, poesia, filosofia, política e arte também, não é? Na plateia, um homem acena em concordância com Adalto. Na trajetória disso, a gente busca sempre a ideia da verdade. Eu pensei isso pelo seguinte, conversando com o Jorge Collier no avião, me lembrei da frase de um grande pensador, infelizmente muito pouco conhecido, que é o Alain. Emile Chartier, mais conhecido por Alain. O Jorge Collier, inclusive, vai publicar brevemente alguns ensaios dele, fantásticos, não é? Mas o Alain, ele escreveu a vez o seguinte, pensar é dizer não. Uma frase que impacta, não é? Quer dizer, dizer não àquilo que foi produzido pelo pensamento, mas dizer não ao próprio pensamento da sua caminhada. Porque se ele diz sim, acaba aquilo que ele disse, acaba virando uma crença. E não tem nada a ver com o pensamento. E eu acho que nossa trajetória é um pouco parecida, né? A gente está dizendo não permanentemente, não é? Quer dizer, aí... Eu até gostaria de... ler uma coisinha que eu me lembrei dele, não está exatamente como ele diz. Espectadoras na plateia ouvem atentamente a Adalto. Podemos dizer que é sempre nas próprias obras que o espírito deve ler suas próprias verdades e seus primeiros erros. É assim que se pensa lançando pontes sobre abismos. Eu acho isso muito bonito, que é isso mesmo, né? Que o pensamento é essa coisa não definida que você tem que buscar permanentemente a redefinição. Para encerrar essa breve introdução, eu queria ler só uma coisa que um grande poeta, o René Charre, escreveu, e que é síntese daquilo que eu queria dizer. O René Charre diz o seguinte, a poesia é o amor realizado do desejo que permanece desejo. É isso o pensamento, né? Quer dizer, essa busca permanente da verdade. É isso que o Borges faz ao longo desses 37 anos, desses encontros de literatura, de poesia, não é? Isso que a gente está tentando fazer através da arte-pensamento desses anos. Então, é tudo. E eu gostaria de aproveitar para apresentar o nosso conferencista. Deixa eu só interromper. Diga. Vou explorar. Antes de... Fala um pouquinho sobre o espírito do espírito. Bom... Dessa... 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 É, da realidade... A plateia se mostra atenta ao discurso de Adalto. Como surgiu a ideia de mutação? A mutação... Quer dizer, a gente fez um grande ciclo chamado A Crise da Razão. A Crise da Idéia da Crise. E aí, quer dizer, a gente chegou à conclusão, no final, a gente chegou à conclusão de que a ideia de crise não ia dar conta para responder aos problemas que a gente estava enfrentando. A crise, ela se dá... Quer dizer, pôr em crítica a ideia de crise, se dá no interior de um mesmo processo. Um diálogo entre as partes do mesmo processo. Que permite dar saltos de qualidade. A mutação é outra coisa. A mutação é outro estado de coisa. A gente está passando por uma grande transformação em todas as áreas da atividade humana. Na política, nas mentalidades, nos costumes, nos conceitos, não é? E essa mutação, segundo a nossa proposta, que a gente já vem fazendo há 15 anos, ela se dá a partir de três eixos centrais. A tecnociência, a biotecnologia e o digital. Mas, por trás disso tudo, está uma contradição que o Valéry aponta, que é a seguinte, a luta entre a ciência é saber e a ciência é poder. E hoje domina a ciência é poder. Os dois pilares que garantiram a sociedade e o pensamento, que eram a ciência e o saber, eles começam a ser corroídos pelo domínio da ciência é poder. E daí a gente está vivendo isso, quer dizer, cotidianamente. E é um grande problema. O Heidegger escreveu alguns ensaios muito interessantes e, entre eles, ele diz o seguinte, a ciência não pensa, a ciência não pensa, a ciência sabe calcular, sabe projetar coisas, agora pensa, pensa, pensa a filosofia. Agora, você pediu para falar do espírito. O espírito é um grande tema, quer dizer, o que me levou a propor esse ciclo foi uma frase do Valéry, ele diz a certa altura, temo que o espírito esteja se transformando em uma coisa supérflua. Espírito, para ele, não tem nada de metafísico, ele diz isso literalmente. Espírito é potência de transformação, espírito é inteligência. É muito curioso que a gente está enfrentando a inteligência artificial hoje, se sobrepondo à inteligência humana, daqui a alguns anos, segundo os cientistas. Então, quer dizer, essa luta do espírito é permanente, espírito é liberdade. E tem outro dado importante, que é o seguinte, tudo que a gente está vivendo hoje é trabalho do espírito. A ciência é trabalho do espírito. Se volta contra o espírito. Então, quer dizer, o ciclo vai tentar dar conta dessa contradição. Por isso que a gente estava falando que sem espírito a gente não tem mundo e não tem corpo. A gente falou disso nas entrevistas e tudo. Corpo, quer dizer, o sem corpo, espírito, mundo. Essa trilogia é indissociável. Então, quer dizer, é um problema que se põe. O Jorge, às vezes, diz, talvez com razão, que eu sou um pouco pessimista, mas acho que a gente está no caminho como... Muito pessimista. Muito pessimista. Mas acho que ele está no caminho sem volta. Quer dizer, o Valéry também, nesse ensaio que ele fala de espírito, ele começa dizendo o seguinte, nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais. Ele estava definindo a morte da civilização ocidental logo depois de 18. Em 45, ele volta ao tema. Espectadores acompanham com interesse a fala de Adalto. Está apontando que a gente estava entrando na era da técnica. E é o domínio da técnica, é o fim de uma civilização. O que o homem, diante dessa história, é a questão. Eu acho que os conferencistas, de alguma maneira, vão responder a isso. E vocês vão ter uma brilhante conferência do Colley hoje que vai falar também sobre isso. Antes, agradecer a Manelzinho e a Verinha. Muito obrigado por estar aqui. E representam também o apoio da Embaixada Francesa, que está apoiando todo o Manel Conso da França aqui. E não é independente disso, eu conheço o Manelzinho, porque eu nasci por causa do pai dele. E a Verinha... Não era cedo, eu sei, tá? Bom, eu queria agradecer... Estava lembrando o Alain Turrini e todos os franceses que vieram. E a Verinha fez tradução simultânea. Você lembra, Verinha? Bom, eu queria agradecer também ao Agostinho Rezende Neves, da APA, que deu uma contribuição enorme na divulgação do trabalho, e a APA, o pessoal. É isso também. Enfim, e a vocês, e aos amigos daqui. O Jorge Colli é um queridíssimo velho amigo, ele entrou jovem nessa história, quer dizer, desde o sentido da paixão, o olhar, o desejo, o ético, e ele é uma contribuição admirável para esse trabalho que a gente fez. Quer dizer, a gente está pondo à disposição, agora no site que a gente criou, 711 ensaios, todos os ensaios do Jorge Colli estão lá, em pouco tempo a gente teve mais de um milhão de consultas já, de professores e alunos. E eu acho que é uma contribuição importante que o Colli e companhia estão dando para a cultura brasileira. Então, o Colli, ele é professor de arte, de estética, eu vou ler rapidinho aqui, breve biografia dele, de história da arte e cultura da Unicamp. A letra é pequenininha. Formou-se em história da arte, cultura e arqueologia, e história do cinema em Provence, na França. doutor em estética pela USP, foi professor na França, no Japão, nos Estados Unidos, foi também colaborador do jornal Le Monde, é autor de vários e importantíssimos livros. Eu vou ler alguns deles. Música Final, A Paixão Segundo a Ópera, Ponto de Fuga, traduziu para o francês Os Sertões, de Euclides da Cunha, Memórias do Cássio, de Graciliano Ramos, e um livro fundamental que tem tudo a ver com a conferência de hoje, que é O Corpo da Liberdade. Eu fico muito feliz em abrir esse ciclo com o Jorge Colli. Vocês vão ver a conferência. E eu montei essa tríade do começo para a gente ter uma visão global. A próxima conferência do Eugênio Butch é sobre o espírito e a terceira conferência do Elton Adverso é sobre o mundo. Corpo, espírito, mundo. Aí depois a gente vai aprofundar essas questões nas outras conferências brilhantes conferencistas. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado mais uma vez ao queridíssimo Alívio. A plateia aplaude a despedida de Adalto e a entrada de Jorge Colli. O convidado é o professor Jorge Colli, um homem branco de cabelos curtos e grisalhos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Adalto e ao Afonso o convite para participar deste ciclo de palestras e dizer o quanto estou contente de estar aqui em Belo Horizonte com vocês. Eu pensei em começar a minha palestra mostrando algumas imagens pelo artista que se chama Ricardo Coelho, que é fotógrafo, é pintor e artista gráfico e que é professor na Universidade de São João del Rey. E ele fez essa sequência de fotografias que se adequa muito bem ao tema do curso que o Adalto planejou e também porque ela tem um papel ligado ao acontecimento que ocorreu com ela, recente, bem recente, de três semanas, que ajuda a entender um pouco as questões que eu quero levantar aqui. Então, eu vou pedir para a gente ver essas fotos. As fotos fazem parte de uma exposição que se chama Meu Corpo, Minha Morada. Uma espectadora assiste a palestra de Jorge. E que passem a primeira. É uma sequência, é uma obra só. É uma sequência formando uma obra só. Nessa obra, o que nós temos é uma primeira parte com um personagem que é sempre visto de costas diante de uma casa, situada num prado ou em locais um pouco incertos e num estado de incompleição. Uma casa incompleta ou em ruínas. A próxima, por exemplo. Vocês estão vendo aqui novamente o personagem nesse campo de capim alto. Na fotografia verdadeira ele é muito bonito porque ele tem um aspecto um tom de prata. A imagem mostra um homem de costas num campo com grama alta em frente a uma construção que remete a um vestiário com o escrito ele sobre a entrada sem porta e com madeiras nas janelas. A seguinte, por favor é um local abandonado evidentemente abandonado com uma impressão de paisagem devastada na frente. A imagem na tela mostra um homem de costas em frente a uma construção pequena e abandonada. As paredes estão descascando trincadas as janelas e portas foram retiradas. Em frente à construção o mato está morto e queimado em certas partes assim como alguns objetos abandonados. A seguinte, por favor é um outro novamente com o capim que brilha com uma casa incompleta mas bem ortogonal. A imagem na tela mostra novamente o homem de costas em frente a uma casa. A estrutura não tem acabamento mas parece em processo de construção. O lado externo da construção está tomado por mato verde e alto. O próximo, por favor uma outra casa devastada A imagem na tela mostra o homem novamente em frente a uma construção abandonada. A tinta está desbotada as paredes trincadas e portas de janelas foram removidas. No lado de dentro da construção há vegetação crescendo e do lado de fora a vegetação está morta. O próximo e esta última da primeira parte que é a imagem de uma casa é como se ele estivesse na frente de uma casa que já foi a impressão da casa numa parede de concreto. A imagem mostra o homem de costas em meio a uma vegetação verde alta. Ao fundo há uma parede grande de concreto e nela o que foi o formato de uma casa que foi demolida. a próxima por favor. Aí as coisas mudam. O personagem que é o próprio fotógrafo se vira para nós e ele está de frente a uma casa que é uma espécie de gaiola uma épura que transmite ao mesmo tempo a ideia de estrutura e de fragilidade está descalço num terreno que foi limpo e na frente de um muro de concreto. A próxima por favor. A imagem na tela agora mostra o mesmo homem voltado para a frente. Ele está em um terreno onde não há nenhuma vegetação e atrás dele há uma estrutura de madeira que remete a uma casa. Esse personagem vai aparecer juntamente com uma mulher que é a sua esposa na verdade numa proximidade os dois estão muito próximos vocês estão vendo e essa proximidade dá a impressão de afeto a alguma coisa da evocação de um projeto de um projeto de vida com a casa e a mulher ao lado. E esse projeto se confirma na próxima fotografia que é a aparição dos filhos. A imagem na tela mostra novamente o homem e a mulher em frente à estrutura de madeira porém a mulher segura no colo uma criança e há uma outra criança mais velha ao lado do homem. E em seguida em seguida um choque a família aparece nua dentro da casa a fragilidade do corpo se manifesta no seu despojamento na sua completa nudez e a casa dá uma vaga sensação de proteção e ao mesmo tempo de jaula. A imagem na tela mostra os integrantes da família lado a lado dentro da estrutura de madeira e completamente nus. A estrutura de madeira que remete à porta da casa está fechada. A próxima por favor a porta se abre como se essa família frágil estivesse num processo de relação com o mundo e enfim a última a família desaparece e fica só essa jaula só essa jaula casa essa casa é pura e o que nós vemos portanto é uma primeira parte numa espécie de contemplação de algo que pode ser que já foi e uma segunda parte com um projeto e um projeto que é do efêmero e que como se vê no final mostra que as coisas se terminam se há um projeto de família esse projeto de família necessariamente um dia se acaba então eram essas as imagens na tela novamente Jorge Colle no palco é o seguinte essa sequência que me seduz muitíssimo essa série de fotografias que é de grande beleza de grande poesia e muito expressiva ela ela e que evidentemente por causa do tema se liga fortemente as questões tratadas nesse curso ela foi selecionada para inaugurar a galeria da fundação cultural de Uberaba há três semanas galeria que pertence à prefeitura no dia da no dia da exposição a essa exposição que tinha indicação de idade para o acesso foi censurada pela própria prefeitura e as fotografias foram retiradas e a exposição foi invadida por um vereador que se chama Fernando Mendes que fez um boletim de ocorrência e o vereador se justificou dizendo como representante eleito minha missão é de proteger os interesses e valores de nossa comunidade e nas redes sociais ele diz várias coisas entre essas coisas é o seguinte tem mães perdendo os filhos nos hospitais e você acha coerente gastar dinheiro público para expor foto de gente pelada num órgão público a plateia assiste com apreensão as redes sociais pipocaram acusando o artista de pornografia de pedofilia e todo o pior e mais perverso moralismo ficou arrepiado quando alguém nas redes sociais ousou interrogar o vereador sobre a grande tradição do nu nas artes ele respondeu Michelangelo expunha pinturas num outro milênio e século ou seja ele parece estar muito contente que nós retornemos à idade das trevas nós constatamos essa abertura interessante porque mostra o quanto o corpo pode perturbar as pessoas nós constatamos reiteradamente reações violentas contra exposições exposições de arte que buscam visões críticas sobre o corpo elas demonstram o quanto o corpo humano é marcado por tabus mas ainda quando esse corpo humano é transformado em arte quer dizer num outro corpo corpo artístico que se projeta como forte presença e que se pretende público a arte tem presença forte e ela sequer pública ele ataca a fachada dos comportamentos edificantes de todos os hipócritas mais profundamente fingidos e moralistas que existem porque nós sabemos todos não é a nudez pode mas só pode no segredo da pornografia e de preferência já que nós temos acesso com grande facilidade pela internet todo mundo sabe que a grande maioria dos sites consultados de longe que bate recordes são os sites pornográficos então isso para servir de introdução agora vamos entrar nas questões que eu gostaria de tratar aqui com vocês a nossa percepção do corpo alheio é limitada e é superficial a imagem que nós temos do corpo de uma outra pessoa é apenas um instante que é capturado num momento específico eu estou vendo o corpo de vocês aqui a aparência física os gestos a postura é isso que eu vejo um espectador assiste atentamente a palestra a mídia a publicidade e os padrões de beleza tem um papel significativo na formação da nossa percepção corporal uma angustiada percepção comparativa os ideais de beleza inatingíveis que são expostos em todos os lugares os ideais de mocidade pervidida quando nós ficamos velhos desencadeiam na nossa sociedade a indústria das cirurgias plásticas dos implantes das terríveis harmonizações faciais que hoje estão tão na moda da mesma forma a nossa própria imagem corporal é complexa e difícil porque ela é uma construção interior ela não é essa captura do exterior o nosso corpo é difícil de ser precisamente imaginado a imagem que nós temos dele é uma imagem moldada por espelhos por retratos por percepções pessoais e por determinantes culturais está associada a preocupação com a nossa aparência tem nosso corpo nós nós temos a angústia das máscaras e da dificuldade de ver o nosso próprio rosto a condição ontológica do corpo é árdua nós estamos imersos no mundo repleto de outros corpos sejam eles animados ou inanimados e essa coexistência se faz por meio de uma estratégia de sobrevivência na interdependência desses corpos nós estamos no meio de outros corpos e nós temos uma estratégia de interdependência com esses outros corpos mas nós não temos uma estratégia de interrogação ora a arte nos obriga a prestar atenção em algo que está ali em algo que não é rápido em algo que não pode se mudar a arte instaura um corpo corpo da arte que nos convida a olhar para além das superfícies a arte interroga a arte abala padrões a arte abala valores e faz com que o corpo de pura visualidade se transforme em humanidade a arte a arte se distingue dos outros corpos que são também fabricados pelo homem a arte é um corpo fabricado pelo homem e ela se distingue dos outros corpos fabricados pelo homem esses outros corpos são corpos utilitários são os frutos da tecnologia esses corpos nos trazem conforto e comodidade mas exatamente por isso um espectador toma notas da fala de Jorge num certo sentido eles nos escravizam é um truísmo não é uma coisa que se repetiu já muitas vezes uma verdade a gente dizer que o homem nunca foi tão dependente da tecnologia como ele é hoje nós vivemos sob o domínio da racionalidade tecnológica e pensamos por meio de ideias simples e fixas assim é muito simples é muito comum desculpem nós ouvirmos falar hoje em polarização polarização política por exemplo polarização significa o que? significa a redução de fenômenos complexos a categorias fixas e claras dominadas dominados por essa tecnologia dominado pelas informações que nos vem pela internet em massa e que são de ordem as mais diversas e tantas vezes pouco confiáveis nós formamos categorias fixas claras e absolutamente superficiais o Adalto mandou para todos os participantes desse ciclo e que vão fazer uma palestra para vocês um longo texto e nesse texto ele introduziu uma noção que eu gostaria de comentar aqui para vocês essa noção é extraída do pensamento de Paulo Valéry que é um pensador francês e também um grande poeta essa noção essa categoria é a categoria de implexo implexo é uma categoria um pouco misteriosa e ela incomoda porque ela é misteriosa ela foi pensada para incomodar ela pressupõe que os dados do mundo ultrapassam as fronteiras da racionalidade estrita própria à tecnologia ela repousa em blocos mentais que se manifestam por ramificações muito finas e incontáveis o implexo assume a interconexão entre diferentes fatores que habitam nosso corpo e nosso espírito vinculando-se também aos dados do mundo incluindo a consciência do mistério ou seja daquilo que não pode ser compreendido esse dado é extremamente importante a ideia de eu ter uma noção que comporta algo que é misterioso inexplicável e inaccessível eu cito uma frase de Valéry num diálogo maravilhoso sobre a alma e a dança ele diz a razão me parece ser a faculdade que nossa alma tem de nada entender do nosso corpo muitos já notaram que concebido independentemente do pensamento freudiano essa noção de implexo se opõe a noção de complexo na psicanálise o público assiste atentamente eu assinalo um ponto dessa oposição que é pra mim o mais importante aqui o complexo na psicanálise é formado por um mecanismo repressivo que provoca dificuldades de ser e que pode com tratamento com o psicanalista ser resolvido no caso de Valéry o implexo é o contrário uma dificuldade que tem que conservar o seu papel de dificuldade é um tropeço na caminhada tranquila é um tropeço que nos tira do equilíbrio e do avanço sem interrogar para nos pôr em questão para tirarmos da zona de conforto rotineiro o implexo tem algo de reativo e de interpelativo ele é a capacidade de possibilidades de produções espontâneas creio que não seria trair o pensamento de Valéry ao afirmar que a arte é a instalação de um implexo no mundo um implexo corporal um corpo implexo cuja única função é criar reações espontâneas que fecundam o espírito fecundação que o Valéry atribui ao artista criador numa objetividade fabricadora da obra mas que serve também para o espectador cuja melhor demarcha a mais profícua a mais ética é a de penetrar na autonomia da obra a autonomia em relação ao artista e as contingências quando a obra então se revela em sua fecundidade quando ao serviço isso é o Valéry que diz ao serviço de nossas funções essenciais as nossas sensações cotidianas quando elas estão ao serviço das nossas das nossas funções essenciais as nossas sensações cotidianas são inúteis porque justamente elas são úteis elas são aquelas que nos servem para alguma coisa e que são puramente transitivas e imediatamente trocadas contra representações decisões ou atos minha sensação de sede eu tomo um copo d'água e está resolvido isto é útil porque me mantém vivo mas é inútil no sentido que o Valéry está dizendo inútil no sentido reflexivo na plateia diversas espectadoras acompanham atentamente a palestra de Jorge Colli eu acho que seria interessante como paralelo evocar aqui a distinção que se fazia na antiguidade clássica entre o ócio e o negócio o negócio é aquilo que nega o ócio o negócio é o período consagrado às tarefas correntes da vida essas tarefas que impedem a criação e o pensamento das atividades cotidianas o ócio ao contrário é o momento no qual eu me entrego ao pensamento e ao me entregar ao pensamento eu faço surgir a criação eu vou ler uma uma passagem agora que me parece muito proustiana muito parecida com as coisas do proust e que o Valéry escreveu num texto publicado em 1935 intitulado noção geral da arte é uma passagem muito bonita a visão o tato o olfato a audição o movimento nos levam de vez em quando a nos demorarmos na sensação a agir para aumentar suas impressões em intensidade ou duração essa ação que tem a sensibilidade como origem e como fim embora a sensibilidade a guie também na escolha de seus meios se diferencia claramente das ações do domínio prático estas de fato correspondem às necessidades ou impulsos que são extintos pela satisfação que recebem eu estava com sede eu bebi água acabou o problema a sensação de fome cessa no homem saciado e as imagens que ilustravam essa necessidade no nosso espírito desaparecem é totalmente diferente no domínio exclusivo da sensibilidade que estamos tratando a satisfação faz renascer o desejo a resposta regenera a demanda a posse gera um apetite crescente pela coisa possuída em outras palavras a sensação exalta sua experiência e reproduz sem que nenhum termo claro limite certo ou ação resoluta possa abolir diretamente esse efeito de excitação recíproca a arte tem esse papel de empurrar a consciência de si para a captura da sensibilidade para desencadear o que Valéry chama de a sensibilidade do espanto criar o espanto ela nos encaminha para o domínio de um insaciável ela provoca prazer sem dúvida provoca felicidade mas ela provoca também como um instrumento para melhor conhecermos a nós mesmos essa possibilidade de nos conhecer e de conhecer o mundo é preciso entender aqui a sensibilidade como capacidade de produzir compreensões tudo que chega ao entendimento vem da sensibilidade e o entendimento reage a ela eu estou falando seguindo o pensamento do Valéry aqui assim se a sensibilidade funda o processo de criação artística ela funda também o da percepção que nunca é passiva a nossa percepção diante de uma obra de arte nunca é passiva mas ela é criadora também reagente ao corpo da arte que está no mundo a sensibilidade criadora ou contemplativa não é apenas recepção mas produção Valéry escreveu um texto absolutamente maravilhoso em 1921 intitulado A Alma e a Dança ele era admirador profundo de uma grande bailarina do início do século chamada Isadora Duncan e esse texto é um diálogo inspirado nos diálogos de Platão existe Sócrates e os discípulos em volta de Sócrates e eles estão contemplando maravilhosas bailarinas em particular uma a Ticté que é a mais sublime das dançarinas e o Valéry vai dizer a Ticté só deve ser vista enquanto dança porque é ali que ela existe como arte transformada inteiramente em dança e consagrada ao movimento total corpo dança corpo transformado em arte corpo arte que é um único corpo aquele que a arte cria a Ticté nas suas tarefas cotidianas não é a dança ela se torna chama a metáfora do fogo nesse texto é muito importante para o Valéry ela se torna chama quando ela dança esse texto leva o leitor a participar de uma admiração coletiva porque é isso que o Valéry faz ele descreve com entusiasmo aquilo que em princípio ele e os seus discípulos estão estão vendo e é é fascinante porque a obra de arte não é na admiração que ela que ela provoca ela fraterniza e ela nos sugere o que seria escapar do solipsismo ao qual nós somos ontologicamente condenados desculpa essa frase complicada mas é isso nós somos fechados em nós nós somos fechados em nós e nós como é que nós vamos como é que nós saímos de nós nós temos alguma coisa que é a arte que provoca em nós profundas emoções emoções que nós sequer conseguimos descrever na sua totalidade mas ainda assim quando nós compartilhamos com alguém dessas emoções nós entramos num tecido comum que nos une que nos fraterniza e eis o que Sócrates diz ó ele então enfim que entra na exceção e penetra no que não é possível como nossas almas são iguais ó meus amigos diante desse prodígio que é igual e inteiro para cada uma delas ó como nossas almas são iguais meus amigos quando nós estamos contemplando uma obra de arte ao contrário a vida desprovida dos estímulos provocados pela arte pela sensibilidade pelas emoções estimuladas por esses momentos efêmeros e fictícios se embota e se e se esteriliza nesse diálogo da dança existe um personagem elexímaco que é um médico e ele trata do corpo ele é alguém que cuida do corpo e ele diz uma coisa que é marcante se nossa alma se purga de toda falsidade e que se priva de toda adição fraudulenta aquilo que é nossa existência está ameaçada imediatamente por essa consideração fria exata razoável e moderada da vida humana tal como ela é e ele prossegue nada sem dúvida nada demais do entio em si nada demais inimigo da natureza do que ver as coisas como elas são isso é terrível ver as coisas como elas são e ele continua o real no estado puro imobiliza instantaneamente o coração ver as coisas como elas são é o contrário da lucidez é o acomodamento ao que é quando esse ser apenas imita um ser que de fato não é um ser não pensante as sensações inúteis os atos arbitrários que Valéry menciona muitas vezes eles essas sensações são inúteis e é importante que elas sejam porque são essas sensações que desencadeiam a possibilidade de pensar é no ócio no inútil que isso ocorre esses atos arbitrários os atos do pensamento e da criação artística terminam diz Valéry a encontrar uma espécie de utilidade uma espécie de utilidade e uma espécie de necessidade que espécie de utilidade é essa que não é utilidade corrente é como se fosse um caminho que nos conduz mas que não chega a nenhum lugar é uma necessidade porque uma vez a marcha iniciada a jornada não se termina a dança a música uma pintura uma escultura desencadeiam graças a materialidade da quais são feitas pensamentos sobre o mundo sobre as coisas sobre os homens esses pensamentos incapazes de serem formulados pela obra por meio de conceitos e frases provocam comentários análises discussões que se alteram infinitamente dependendo do analista do universo cultural ao qual pertence ou da geração da qual faz parte a arte a obra de arte enquanto corpo enquanto pensamento material e objetivado deixa de ser objeto para se tornar sujeito sujeito pensante um pouco assim como um texto filosófico embora com uma diferença fundamental de meios me parece muito significativo que o pensador do implexo seja ao mesmo tempo poeta e filósofo porque ele pensa manipulando o mistério o mistério desencadeado pela espessura da palavra artística a diferença fundamental de meios entre a obra de arte e um tratado filosófico reside na forma como esses pensamentos são expressos enquanto um tratado filosófico utiliza a linguagem verbal e conceitual para articular argumentos e proposições a obra de arte utiliza a materialidade a forma a cor a textura a sonoridade a espessura da palavra poética para se instalar no mundo o artista portanto ao criar uma obra de arte introduz no mundo um ser sensível pensante e autônomo a obra ganha vida própria separada do seu criador e adquire a capacidade de se relacionar com o espectador de forma direta e visceral ela transcende as limitações da linguagem verbal e alcança um domínio que é do puro sensorial e do puro emocional que a ciência e a técnica nos ofereçam conforto excelente ótimo é melhor ser operado hoje do que há 50 anos uma cirurgia que elas imponham entretanto o seu horizonte como limite significa sem dúvida uma degradação do espírito o momento pelo qual passamos se concentra cada vez mais em conquistar conhecimentos objetivos e dominar o mundo material incluindo aí o mundo natural essa confiança em si incorpora um processo destruidor como historiador da arte eu acredito nos poderes da arte para nos destacar desse fluxo que nos arrasta para a esterilidade do espírito a arte não é nos diz Valéry é matéria e espírito corpo e alma e ela é moldada pelo tempo ela se situa no fluxo do tempo houve recentemente uma coisa um pouco miraculosa em relação ao pensamento do Valéry que é o seguinte o grande pensador que foi Valéry deu aulas numa instituição francesa que se chama o Colégio de France e que é uma instituição na qual são convidados os maiores de todos os pensadores e cientistas para falarem eles não precisam de diploma eles não precisam de ser doutores não precisam de nada basta eles serem reconhecidos e terem uma autoridade a respeito e o Valéry deu um curso de oito anos sobre a poética ou poética como ele dizia e esses cursos ficaram lendários só que ninguém sabia desses cursos até que recentemente uma equipe que foi comandada por William Marx descobriu um conjunto de páginas estenografadas desses cursos o editor Galimar achando que os cursos eram muito preciosos mandou um estenógrafo ou uma estenógrafa anotar as aulas e anotando as aulas e associando a outros textos do Valéry foi publicado em dois volumes esses cursos agora no mês de março pela editora Galimar espero que isso seja traduzida em breve e vocês vejam a coincidência com o tema do curso o primeiro o primeiro volume se chama justamente o corpo e o espírito e o Valéry percebe as obras colocadas no espaço mas participando ao mesmo tempo do tempo ele diz é que em realidade não se deve considerar que uma pintura uma arquitetura ou um ornamento sejam obras de espaço de forma alguma o tempo inevitavelmente interfere ele diz numa dessas lições e ele formula admiravelmente em realidade aquele que olha aquele que dá a volta na catedral aquele que passa e para diante da pintura coloca-se em estado considera se quiser a pintura a catedral como uma utilização do seu próprio tempo e de fato no instante não é uma catedral ou uma pintura é um conjunto absolutamente qualquer de sensações e é apenas pelo uso isto é olhando mais de perto movendo-se observando a variação de sua acomodação ao longe das linhas sentindo retransformando essa forma em seus movimentos geradores que o tempo intervém vejam vejam vocês não é é tudo aquilo que faltou as autoridades de Uberaba diante das fotos que eu mostrei para vocês a natureza também cria formas e o Valéry pensa num texto muito conhecido que é a introdução do método Leonardo da Vinci que ela tem um papel que é um papel de nos perceber nos deixar encantar por ela mas esse encanto funciona graças ao espírito afiado pela arte ou seja nós vemos a natureza pela arte um espectador grava a fala de Jorge com o celular nós aprendemos a ver a natureza e a noção de beleza pela arte ele diz uma obra de arte deveria sempre nos ensinar que nós não tínhamos visto o que vemos estou falando muito deixa eu cortar um pouquinho o o Valéry ele vai falar ele vai ele vai lançar uma noção que é a noção de infinito estético num desses cursos ele fala disso com muita com muita clareza o que é esse infinito estético é o fato de que a obra nos solicita infinitamente se eu estou com sede e bebo água terminou mas se eu ouço uma sinfonia se eu leio um grande livro um grande poema se eu vejo um grande quadro eu quero voltar a obra e esse voltar a obra é uma um sentimento de insaciedade nós não conseguimos nos saciar esse é o infinito estético e o Valéry diz muito bem é por isso aliás que a nossa cultura tem a indústria da conservação por que nós temos museus para conservar as obras de arte e para que nós possamos voltar a elas quando nós quisermos e as futuras gerações e as futuras gerações também o corpo pensante da arte no mundo provoca portanto uma contínua solicitação e irradia infinitamente o seu pensamento mas nós temos que prestar atenção nessa palavra pensamento ela é traiçoeira aqui porque a atração exercida pela arte sob a existência enquanto o corpo é propriamente física nós olhamos nós ouvimos e ela pensa a arte ela pensa sensoriamente ela pensa fora da transparência conceitual que existe nos processos inerentes da existência a excelidade da obra da arte em relação ao tempo enquanto o corpo inserido no mundo é o de uma constante renovação ela dura enquanto parecer diferente daquilo que o seu autor havia feito ela dura porque ela se transforma é claro a obra de arte pode se transformar concretamente envelhecer o objeto envelhecer mas sobretudo o que se transforma é o espírito é a sensação diante da obra de arte uma espectadora assiste atentamente que um livro que nós lemos quando tínhamos 18 anos e que nós relemos hoje eu que tenho 76 não será nunca o mesmo livro Valéry nunca formulou uma teoria da arte por meio de um sistema estruturado o que interessa a ele parece-me são as reflexões sobre a gênese das obras como é que o artista cria sobre o processo criador e também sobre a contemplação e ele ataca ele atinge a ideia de que é pela participação pela absorção do que a arte nos oferece e por isso é como se ele nos pegasse pela mão sem teoria jamais pelo conceito da racionalidade definidora ele nos pega pela mão para nos ensinar como ele diz a ver com os olhos ou seja a ver sem os preconceitos que estão na nossa cabeça a nos adentrar numa visualidade que é pura sensorialidade o fato de nós estarmos aqui o fato do Adalto Novaes ter organizado esta série de conversas pressupõe que nós tenhamos algum otimismo diante do mundo um otimismo que se baseia na crença de que o espírito deve e pode sobreviver a todos os ataques para isso nós precisamos do que o Valéry chamou de a terrível disciplina da liberdade do espírito a liberdade do espírito não é uma coisa nem um pouco confortável ela é incômoda ela não nos deixa bem acomodado num fluxo de pensamento genérico que não é o nosso ela nos coloca diante das interrogações necessárias talvez o nosso papel aqui de nós todos hoje seja esse mas como o Adalto é profundamente pessimista eu quero temperar esse otimismo concluindo com a seguinte frase de Valéry que está no seu curso de poética extraída da lição da aula intitulada noção geral de arte ele está falando dos processos de criação da fecundidade do artista e ele diz no entanto diversos indícios podem suscitar o temor de que o aumento da intensidade e precisão juntamente com o estado de desordem constante nas percepções e mentes resultantes das poderosas novidades que transformaram a vida humana parece que ele está falando de nós hoje diante do fluxo da internet tornem a sensibilidade cada vez mais obtusa e a inteligência menos perspicaz do que já foi e ele tem uma frase que é dita num curso de 1941 no início da segunda guerra mundial e que serve talvez para nós hoje talvez de maneira menos evidentemente dramática mas que funciona será que nós precisamos constatar mais uma vez um fim de civilização era isso que eu tinha a dizer para vocês a plateia aplaude calorosamente o encerramento de Jorge vocês querem fazer alguma pergunta gente a produtora Tereza Borges cede o microfone para a plateia realizar perguntas bom se tiver alguém e se eu puder responder é claro tem uma pessoa ali um espectador faz uma pergunta no microfone boa noite boa noite comentar se esses objetos que são intermediários entre utilitário e a arte essa arquitetura o prédio que a gente está ele é utilitário aliás coincidentemente uma arquitetura com distinção artística como é que a partir dessa teoria do povo Aleric que aliás escreve sobre a arquitetura escreve vários textos e um admirável que se chama Eupalinos é exatamente e é isso bom a a arquitetura embora ela tenha não é essa essas funções que são funções utilitárias ela se torna pela invenção dos agrupamentos da organização dos espaços dos volumes ela se torna emissora de pensamentos como qualquer outro objeto artístico portanto não é o fato que ela seja útil que impede que ela seja arquitetura arte inclusive quando a arquitetura deixa de ser útil por exemplo ela perde a função ela ela continua existindo como 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 corpo artístico e da mesma maneira não é as chamadas artes menores eu acho que não é bom essas distinções mas enfim elas são chamadas de artes menores as artes dos elementos decorativos por exemplo esses elementos eles fazem parte dos objetos dos objetos úteis mas eles são um elemento que é inútil no objeto útil e é esse elemento que funciona como portador de arte arquitetura também imaginemos nós poderíamos ter uma arquitetura que fosse absolutamente idêntica correspondendo unicamente ao objetivo que ela que ela a qual ela se destina ora nós sabemos perfeitamente que a arquitetura é justamente fascinante porque ela é altamente variada não é duas igrejas não se parecem dois hospitais não se parecem duas casas não se parecem e é nesse não parecer nesse aspecto do entre as duas coisas que que se reside essa essa presença da da obra de arte na qual o tempo fazia muito tempo hoje de manhã nós estávamos juntos fazia muito tempo que eu não ia no aeroporto de Congonhas de São Paulo que é um aeroporto que foi construído no final dos anos 40 para o início dos anos 50 e entrando lá eu tive um deslumbramento um momento de deslumbramento é uma arquitetura de uma extraordinária beleza de um requinte de uma finura muito muito grande então funciona assim a utilidade não exclui o o a dimensão a dimensão artística de maneira nenhuma essa dimensão artística está presente pode deve estar presente não sei se respondi uma espectadora assume o microfone para fazer sua pergunta obrigada pela palestra a gente tem que ficar atenta para não perder uma palavra o senhor falou eu achei muito interessante o que o senhor falou de complexo e implexo sim achei muito interessante e ao final o senhor falou que é otimista mas deu um recado bem pessimista com relação a internet principalmente o que a gente vê agora que só se fala na inteligência artificial sim é o grande tema da moda não é hoje será que como primeira coisa como transformar o mundo de hoje que a gente está vivendo totalmente complexo a meu ver e implexo será que a arte que vai nos salvar mas como diante de tanta complexidade eu não sei se a arte vai nos salvar como eu não sei também se a filosofia nos salva mas o que eu posso dizer é que elas têm um papel de sinalizar caminhos e o que é o que é importante e eu como historiador da arte e não como filósofo das artes para mim é muito importante assinalar que as obras de arte elas não são apenas produtos que eu consumo e pronto como se fosse como se fosse qualquer outra coisa que elas emitem pensamentos é isso que para mim é o ponto mais importante a obra de arte emite pensamentos são pensamentos sensoriais são pensamentos que eu com a linguagem tento cercar eu nunca chego inteiramente mas eu tento cercar tento mostrar caminhos para outras pessoas enquanto historiador da arte e é esse ponto que me parece crucial o problema que eu vejo na questão da produção artística é o fato de que muitas vezes ela é neutralizada por um processo de consumo que não permite o acesso aprofundado à obra não sei se eu estou claro e isso para mim é uma coisa de fato importante eu acho que a educação dos olhos o ver com os olhos do Varei significa nos formar para que nós possamos entrar dentro das obras muitas vezes eu fico muito irritado em certos museus ou em certas exposições de arte quando os curadores dessas exposições etc. decidem que aquilo tem que virar uma espécie de cirquinho com música com projeções com um monte de texto nas paredes com uma porção de coisa que perturba o meu acesso ao objeto que está ali ao contrário eu acho que o papel de um expositor deveria ser o de dar as melhores condições possíveis para que nós possamos desenvolver um olhar que não é um olhar comum diante das obras o Valéry tem um texto muito bonito no qual ele diz olha uma pessoa vê ali um volume umas janelas e diz ah é uma casa pronto disse é uma casa acabou eu já sei é uma casa mas não é isso que a obra de arte pede a obra de arte pede que você veja essa casa que você reflita sobre essa casa que você pense numa relação concreta com esse objeto que está sendo ali mostrado é muito ruim e existem alguns manuais que nesse sentido são me parecem negativos quando alguém por exemplo o impressionismo é isto aí você tem uma definição do impressionismo aí você decora essa definição aí cada vez que você chega diante de um quadro você está com a definição na cabeça e diz é impressionista ou não é impressionista ah é impressionista esse é impressionista então já sei vou para outra coisa e o quadro fica de lado esses grandes nomes genéricos não é impressionismo romantismo etc seja o que for esses grandes nomes genéricos são muito úteis para todos nós e para os historiadores da arte muito úteis porque eles regrupam um certo número de obras que de fato tem afinidades entre si mas eles têm esse perigo esse perigo que é o de embotar o olhar e é isso que o Valéry reclama que eu afie o olhar então me parece que esse é o ponto agora se a arte vai salvar o mundo eu não sei mas em todo caso nós tivemos uma experiência recente que mostra que o papel da arte foi ali extremamente importante que foi o momento em que nós ficamos confinados por causa do covid nunca se procurou tanto filmes livros ver coisas reproduções de obras de arte etc ninguém aguentava ficar em casa sem a contribuição daquilo que essas obras podiam dar isso me parece muito significativo não é nós não conseguimos viver apenas desse elemento cotidiano nós precisamos de como é que era aquela música nós não queremos como é que é a gente não quer só comer exatamente isso então existe esse papel e é um papel fecundador porque quando eu vejo uma obra de arte eu saio transformado eu aprendi coisas eu me modifiquei não sei se eu respondi direito mas tentei mais alguma coisa mais alguém gente não né então você quer finalizar alguma coisa não dizer o quanto estou feliz de estar aqui com vocês e agradecer a paciência de vocês e pronto a plateia aplaude efusivamente o encerramento da palestra do lado de fora do teatro Jorge Colli recebe o público para dar autógrafos tirar fotos e tirar dúvidas e até a próxima